Olá, nomes mata do Brasil e do mundo, você também que é colecionador entusiasta da história do Brasil e da história mundial, o seu lugar é aqui, porque aqui a gente oferece moedas, cédulas e história, para que você possa saber mais sobre esses artigos, essas peças que contam o caminho da humanidade pelo mundo, pois é, então pessoal, não tem como você ser um nomes mata se você não conhece a história, correto? Então vamos lá, o que tem nessa caixa da caixa? É emblemático, mas é raríssimo o conteúdo dessa caixa, apenas 2 mil felizardos do Brasil tiveram oportunidade de colocar as mãos em um exemplar do que tem aqui dentro, então eu já dei uma dica para vocês e sem demorar, sem mais demora, eu já vou abrir para vocês e sem corte, para que vocês possam ver o conteúdo dessa nossa caixa curiosa, e da caixa, não é mesmo? Então vamos lá, vou abrir aqui para vocês. Pronto, revelado o conteúdo da caixa, para aqueles que não sabem, tá? Para aqueles que não sabem, essa é a Constituição Política do Império do Brasil, está caindo aqui uma cartinha, está caindo aqui uma cartinha, que eu posso ler para vocês depois, mas aqui é Constituição Política do Império Brasileiro, mas conhecida como a Constituição de 1824, pois é, essa foi a primeira Constituição do Brasil, ela foi outorgada em 1824, no dia 25 de março, e foi revogada em 24 de fevereiro de 1891, por motivos óbvios, claro, né? Aqui dentro temos várias regulamentações políticas, assim como na Constituição cidadã que nós temos aqui de 1989, e também nós temos ali aquilo que regula o meio circulante nacional, está aqui dentro, está aqui dentro dessa Constituição, é uma réplica perfeita, tá? da Constituição de 1824, é um exemplar belíssimo, tá? Com, olha só os detalhes do brasão do Império, todo em folha de ouro, olha só que coisa linda, eu vou até pegar aqui para você, vou aproximar, eu vou mostrar ela de cima a baixo, para vocês verem que, que obra maravilhosa, isso é uma obra-prima, não é só um livro, isso é uma obra-prima, não é só a réplica da Constituição, e é o seguinte pessoal, réplica perfeita, tá? Vale lembrar que é a réplica perfeita, eu vou mostrar para vocês outros detalhes, pois bem, meus amigos, vamos lá, vamos lá, vou abrir aqui para vocês, rapidamente, é a nossa Constituição, para que vocês possam observá-la por dentro, essa cópia, ela é a número 473, de duas mil cópias, né? Distribuídas, esse é o exemplar 473, o livro original, está sob custódia do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, e a caixa teve acesso, e fez esse belíssimo projeto, aqui no fundo, tem o vazamento da escrita, né? Da página sequente, tem aqui as marcas do tempo, tudo foi retratado nessa cópia, né? Nessa réplica, com perfeição, quando você vira a página, ela é coincidente, é tão perfeito, que é coincidente com aquilo que estava escrito lá atrás, você pode ver que aqui você consegue ver Dom Pedro I, aquela coisa toda por trás do que foi escrito na primeira página, essa foi a Constituição do Império do Brasil, esse livro, né? Essa réplica da Constituição, a primeira Constituição brasileira, essa é a primeira vez que ficou assegurada a inviabilidade dos nossos direitos como brasileiros, tá? E foi um presente da caixa para aqueles que trabalhavam, na época, com as leis, ajudando a constituir leis que ajudam o Brasil a seguir o caminho, um bom caminho, né? De organização. Então, eu fui presenteado com esse exemplar, foram dois mil exemplares, e é um livro bacana, um livro que, eu vou falar para você, não tem preço, para mim, pelo menos, não tem preço, é raríssimo, são duas mil cópias perfeitas da Constituição de 1824, e se você, e se você, vir uma dessas à venda por aí, eu vou falar algo para vocês, compre, compre, porque você terá um pedaço da história guardadinho com você, ok? Então, a numismática é história, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, nos ajude a fortalecer a numismática através de todas as redes sociais, ok? Então, eu trouxe para você mais essa curiosidade, e era isso que tinha na caixa, da caixa, a Constituição Federal de 1824, Constituição do Império do Brasil, perdão, de 1824. Até o próximo vídeo.